Olá, bom dia pessoal, estamos aqui na Lagoas de Esteves Santa Catarina Olha que local lindo esse aqui, local muito lindo, local show de bola Isso aqui é um sítio particular de um amigo nosso, nosso amigo Dorildo E aí a gente vai passar uns dias aqui a convite do Dorildo Temos um quiosquezinho aqui à beira da lagoa Aqui a gente já fez um almoço aqui, estava show de bola Muito legal o quiosque Olha a coisa mais linda aí Coisa mais linda Aqui é o legítimo localzinho que tu vem para descansar mesmo Lá em cima estamos acampado, por opção nossa, aqui qualquer lugar no sítio está liberado para nós, para a família sem fronteira, como eu digo, família sem fronteira Vai colocar o lindo pessoal, muito lindo, as crianças brincar, ficar à vontade Temos um barquinho aqui, do pessoal pescar, com certeza é isso Olha isso que era o que era aí, pessoal Olha o que é a natureza aí Local muito lindo, show de bola Chegamos aqui na segunda-feira Não dá mais vontade de ir embora, pessoal, não dá mais vontade de ir embora mesmo Mas, infelizmente, a semana que vem nós temos aqui Siga a viagem Lagoas de Estrela Esteve Santa Catarina Fica aqui, aproximadamente, a uns 2 quilômetros do centro do Balneário Rincão Fica aqui, vamos lá Fica aqui, vamos lá Fica aqui, vamos lá Olha que local lindo, pessoal, muito lindo local Fica aqui, vamos lá Fica aqui, vamos lá Fica aqui, vamos lá Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.